E aí galera, beleza? Olha o Sensei DC aqui trazendo novamente pra vocês Delegente of Zelda Breath of the Wild Ai ai ai, não gosto de ficar falando Vamos falar do modo Sensei Delegente of Zelda Breath of the Wild Pronto, é assim, brasileirou, ficou top Então vamos dar continuidade aqui na gameplay E aí vocês podem estar conferindo né Vocês podem ver que assim, teve uma pequena melhora pós-formatação Que eu falei pra vocês, pós-formatação eu traria pra vocês que ela tivesse alguma diferença Mas em questão de FPS né, eu tive bem baixo mesmo Mas eu tive, vocês podem ver aqui ó É, tava ficando 30 FPS nessa descida Mas ali, a gente desceu pra 33, 32 né Que diferença não A grande diferença mesmo galera, foi na utilização da CPU Nós estávamos com uma utilização muito alta da CPU Eu tive que fazer renderização com a placa de vídeo E o que acontece, acabou que o vídeo Apesar de eu ter colocado a melhor qualidade O render com a placa de vídeo faz dar aqueles quadriculados A melhor renderização mesmo é com a CPU Pra não dar aqueles quadriculados Fica com a melhor qualidade E agora eu tô conseguindo fazer aqui pra vocês O vídeo em 1080p Utilizando a CPU E a CPU tá É 70% Olha lá, olha pra vocês verem Eu tô fazendo o vídeo em 1080p E ainda a CPU não tá igual tava antes Então também tem um menor ruído ali do fan Porque o fan tava no extremo também Eu peguei duas orbs aqui, né Só pra constar A gente vai tentar fazer aqui uma Uma dungeon Só que a gente vai ter que achar essa dungeon, né velho Pra não fazer a mínima ideia onde tá essa outra dungeon Mas aí agora vocês podem Estar observando aí De acordo Com a utilização da CPU, né Agora a gente tá Tendo bastante folga, né Memória RAM também A gente tá gastando menos ali Mas Aqui eu não chego a gastar mais do que 9GB 9GB que foi o máximo que chegou De noite também A gente tem um aumento de FPS, né Provavelmente essa luminosidade O brilho Consome também E daqui a pouco também vocês vão ver, né Dentro do santuário A gente tem uma taxa de FPS bem mais alta também Eu tinha visto Esse santuário Foda que são São 5 no total E eu não sei onde que eu vou achar Então galera Eu vou fazendo a gameplay aqui Jogando Enquanto vocês vão vendo aí O desempenho E uma errada Negócio que vocês estão vendo ali Eu coloquei FX 830 4.6 Na realidade Tava funcionando A 4.6 No último vídeo Eu coloquei 4.5 Apesar que Assim Do 4.5 Para 4.6 Não vai dar diferença Também não, viu Pra ter uma Pequena diferença Ainda aqui Nesse processador A gente tem que colocar Pelo menos Uns Uns 0.3 MHz Pelo menos Mas Pelo menos Pelo menos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uma lançãozinha bacana. Tchau. 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 o teste mesmo desse game mais lá de fora quando eu conseguir chegar na vila aí eu volto de novo porque é na vila que o bicho pega também aí eu trago pra vocês como que é o FPS na vila não entendi ah, esse X aí porque eu morri ali acho que é uma dúvida legal olha que ele vai golem a vila 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 Flachinha de fogo Para nós Beleus então galera Fica assim Qualquer dúvida, crítica Se tiveram ideias também Pode deixar aí Logo abaixo na descrição E valeu Tchau, tchau E aí